Antes que recebamos uma enxurrada de mensagens criticando, falando que o programa é de franga, que hoje vai ser só Atlético, amanhã, obviamente, faremos uma pergunta do Cruzeiro, gente, porque o jogo do Cruzeiro é hoje à noite, então a gente está repercutindo o jogo de ontem. E antes que recebamos uma enxurrada de mensagens falando, essa imprensa é muito engraçada, agora o Atlético é o melhor do mundo, agora a Sul-Americana vale... Não, 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 nós vamos comentar, é o que tem, tá, gente? Longe do Atlético ser o melhor time do Brasil, longe de estar tudo perfeito, só que tem que haver coerência. Uma coisa é a organização que o time que o Levir Coupe apresentava, e a outra são os resultados, pelo menos muito positivos, que o time apresenta agora. Não tem como a gente fechar os olhos e falar assim, não, não, vamos continuar batendo aqui, que o time é horroroso, que o time é, o elenco é, não sei o quê... Não é que a Sul-Americana é a mais importante, não. Entre o nada e a Sul-Americana, se tornou muito importante ter a Sul-Americana, porque é melhor que o nada. De nada apaga a campanha vexatória de uma fase de grupos. Posso escordar? De nada, claro que pode, deve. De nada apaga a campanha vexatória na fase de grupos. Só que, para um calendário, para vitrine, para dinheiro, a Copa Sul-Americana, que foi desdenhada pelo presidente e não pelos torcedores, e não pela imprensa, cai agora como um prêmio de consolação. E nem sei se queriam, hein? Mas jogaram, obviamente, para vencer, e nós vamos resenhar sobre o jogo de ontem. Temos que falar da vitória, são quatro vitórias seguidas, três fora de casa. Eu não lembro de fazer isso com o Levir, não. Então, tem mérito o Rodrigo Santana, tem mérito alguns jogadores. Acho ainda, ontem fui até achincalhado aqui no Twitter por um torcedor, que me chamou de fraquíssimo quando questionei a parte física. É, vamos me chamar de fraco quando você diz algo que ele não está de acordo. Não está de acordo. Vou até falar o nome dele depois, para explicar, viu, amigo, por que questionei a parte física. Eu não questionei a parte física do time. Vamos separar. Eu questionei a parte física de atletas A ou B. Ou você vai discordar comigo que o Natan não tinha que estar correndo 90 minutos. O que o Natan vem de sequência, gente? O Natan está jogando bem. O Natan jogou bem o penúltimo jogo e jogou bem o último jogo. Mas um jogador de 50, 60 minutos. O Michael Bolt, que sequência que o Michael Bolt estava tendo, gente? Esse questionamento físico vem em cima de determinados atletas. Ah, CJ, não está tendo tempo de treinar, não está tendo tempo de... Ok, a parte física de alguns jogadores gostaria de ver eles até 90 minutos e não estão dando conta. Mas nós vamos conversar, vamos falar e o Everton vai discordar. Bom dia, é. Vou, mas antes, eu vou discordar pelo seguinte. Discorde. Eu acho a sul-americana muito importante. Eu? Mas... Muito importante. Eu não acho que... Quem disse que não? Não, não, é que você disse. Mas que... É melhor que nada. Não, eu acho que... Deixa eu, então, eu me expliquei, eu me expressei mal. Entre o nada e a sul-americana, a sul-americana é o mais importante. Entre sul-americana e permanência nas oitavas de final da Libertadores, a sul-americana é a premiação de um fracasso na fase de grupos. Mas eu acho uma baita competição. Baita competição totalmente para vencer, para ganhar a Copa Sul-Americana. Está muito dentro da realidade do Atlético. Sim. Eu não sei se estaria dentro da realidade do Atlético, seguir na Libertadores para ser campeão, embora se você fizer uma enquete, o torcedor vai preferir... Exatamente. ...permanecer na Libertadores do que jogar a sul-americana. Mas já que fez uma campanha abaixo da crítica, a ponto de, na última rodada, numa vitória em que o Atlético, nos noventa e poucos minutos, jogou trinta minutos bem. Trinta minutos bem. Isso não é demérito nenhum. As pessoas precisam entender quando a gente diz algo ou escreve algo. Não é demérito nenhum. Ah, e a arrogância de achar que não, não, mas é que o time é da Venezuela. Até eu vi na televisão o cara falando isso. É uma vergonha perder para time venezuelo. Ah, é a tal da... Soberba. Da soberba. É, não existe. Que nós carregamos há anos, né? Ah, somos o país do futebol. Não podemos perder para times da Venezuela. É um absurdo e tal. Legal. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Acho de fundamental importância a Sul-Americana. Discordo muito se o Atlético não levar a Sul-Americana muito a sério. Também discordo. Com time titular, jogar para ganhar. Vai lá no Atlético Paranaense e pergunta lá para o Petralha, para o Thiago Nunes. Vai nos times grandes, vai no River Plate, vai no Internacional, Independiente. Então é o seguinte, a Sul-Americana é de fundamental importância, o Atlético deve ter foco na Sul-Americana, é título internacional, o vencedor da Sul-Americana, direto para a fase de grupos da Libertadores, disputa a Recopa 2020. Tem a tal da Copa Suruga, que se não tem tanta tradição, não interessa, é dinheiro. E tem um detalhe aí que o pessoal está deixando passar. Dezoito milhões de reais, hein? Dezoito milhões, o equivalente a dezoito milhões de reais, pode ganhar até a final da Sul-Americana. Então, caríssimos, tem que levar muito a sério, se reforçar para ganhar a Sul-Americana. Não tem outra justificação. Não, se eu vou ser discordado dessa forma, eu me faço concordar com você. Eu acho que nós temos que falar e enaltecer algumas coisas boas, sim. E não é que é para você, torcedor, que está do outro lado, seja adversário ou até mesmo o torcedor do Atlético. Nós não estamos aqui passando pano, porque se falar bem passa pano, se falar mal é corneta. Não, nós estamos aqui analisando o que vem sendo feito nessas últimas quatro partidas. Me fala aí, torcedor ou rival ou do time, quanto que o Atlético conseguiu ganhar três jogos fora de casa? Ou com o Levir, nos últimos três jogos e sendo um de Libertadores e dois de Brasileiro? Ah, mas olha as equipes, CJ. É sempre assim, né? É, bota uma vírgula. Mas nem contra essas equipes, gente. Faça obrigação de nós observarmos e avaliarmos pontos positivos, não deixando aqueles negativos como elenco limitado, a parte física de alguns, não é time não, viu, amigo? De alguns, deixando a desejar, mas isso vai ter que ser cobrado diariamente até para sair da zona de conforto. Mas que, Ale, eu esperava uma coisa muito pior e acredito que você também, porque ontem nós falávamos assim, tem que ir com o time principal. Titular. Exatamente. E aí entrou lá, muito interessante, Alejandro, o Ricardo Oliveira tem que abrir o olho, maluco. A parte criativa, se não teve velocidade, enquanto tiveram oxigenação cerebral, Natan, Vinícius, eles fazem a bola andar, eles dão dois, três toques da bola, às vezes tocam até de primeira, eles têm uma visão diferenciada, a parte da criatividade que faltava, tiraram a velocidade do time, ok? Cadenciaram o jogo, mas é característica de jogador. Então até me surpreendeu positivamente, viu, Ale? Tem um detalhe que o pessoal está deixando passar, é que a Sul-Americana, com a reformulação do Mundial, que vai ser feito pela FIFA a partir de 2021, 22, né? Ela pode ser um caminho também para o Mundial, né? Então ela está sendo mais valorizada por causa disso. O Atlético Paranaense é um time que pode chegar lá no Mundial por causa do título da Sul-Americana no ano passado. Então não vai direto não, tem o mata-mata, é toda uma questão ali de caminho, mas é uma possibilidade. Então assim, não valorizar é um, acho que é o caminho mais errado que qualquer time. A gente está falando do Atlético, mas qualquer time pode tomar nessa altura do campeonato. É impressionante como que aquela declaração do ano passado arranhou a imagem do Atlético. Porque eu vi ontem, depois que o Atlético venceu, a imprensa nacional, né? O pessoal que não acompanha, o pessoal de Rio, São Paulo, falando pô, o Atlético classificou para a Série B da Libertadores. Mas pô, isso é uma declaração do próprio presidente. Infelizmente, ele arranhou a imagem do clube. Então assim, qualquer time que vai disputar, ninguém vai falar isso. Ninguém fala isso do Botafogo que está disputando. Se o Flamengo cair, por acaso, cair na primeira fase, ninguém vai falar isso do Flamengo. O Flamengo vai disputar a Sul-Americana e o pessoal vai levar a sério pra caramba. Mas o Atlético, por causa daquela declaração do ano passado, tem essa imagem arranhada. Porque o Atlético foi para a Série B da Libertadores, porque é uma opinião do próprio presidente, sabe? Então assim, eu acho que... E não é do torcedor. Não é do torcedor, exatamente. Tanto que o torcedor, ano passado, ficou bravo com tudo aquilo que falou. Até pela história que o Atlético tem na antiga Copa Comebol, que foi a... Como que... A que precedeu, né? A Sul-Americana. Isso, que antecedeu a Sul-Americana. Então o Atlético tem dois títulos. Então mudou de nome, mudou de formato e tal. Era outra Copa. Mas tem toda uma história aí. E aquilo deu uma arranhada. O Atlético agora tem uma sequência muito complicada. Tanto no brasileiro quanto na Sul-Americana. O sorteio já é segunda-feira. O Atlético não sabe quem vai pegar. Mas é uma sequência muito difícil até a parada da Copa América. Então o torcedor tem que ter um pouco de calma e paciência também. Com esse bom início do Rodrigo, que tem todos os méritos. Eu acho que ele tem mérito demais nessa sequência de vitórias. Mas um pouquinho mais de calma, né? Porque a sequência agora é muito pedreira. Aliás, ontem foi curioso durante o jogo. Eu acredito que vocês tenham percebido também. Na virada do primeiro para o segundo tempo, o Atlético vencia por dois a zero, né? No primeiro tempo? Já estava dois a zero, né? Na virada. E aí, eu acompanhando pelo Twitter, uma infinidade de torcedores dizendo Efetivo Rodrigo, Efetivo Rodrigo. Aí eu disse ao Alê também. Falei, ó, aí que está o problema. Dois a zero. Ainda tem o segundo tempo todo pela frente. A gente sabe que o time está mostrando uma queda, principalmente física, que você destacou aí no segundo tempo. E aí se empata, os caras, não, mas não é bem assim. Efetivo, mas pera aí, não é bem assim. Entendeu? E aí acabou tomando um gol e sofrendo mais do que deveria no segundo tempo. E aí ontem até no Twitter eu coloquei lá. Anteriormente jogava mal. E perdia. Ontem jogou mal e ganhou. Aí uma meia dúzia questionou. Jogou mal, sim, jogou mal. No segundo tempo não existiu, né? Mas os primeiros quinze minutos de jogo, o Atlético não jogou bem. Depois o Atlético achou o jogo ainda no primeiro tempo, fez uns trinta minutos bem. E no segundo tempo. Fez os gols, depois no segundo tempo não jogou. Mas aquela coisa que a gente tem que analisar. O que eu falo é, bunda na parede e... E bico pra frente. É, e o Atlético correu riscos. E aí se é um time com mais qualidade técnica, poderia ter sofrido ali um gol de empate ou até a derrota. Mas isso também tem que ser discutido. Também tem que ser discutido. Não jogou bem no segundo tempo e em quinze do primeiro tempo não. Ou seja, num jogo de noventa e poucos minutos, não se mostrou, não demonstrou um grande futebol. Mas aí, por outro lado, eu acho que vale a pena um dane-se, pra não falar outra coisa, porque o Atlético precisava ontem vencer o jogo. É, claro. Independentemente de jogar bem ou mal, vencer o jogo era necessidade. E até pra provar, pro elenco e pra a imprensa mesmo, que duvidava desse time alternativo, o próprio José Otto. Um abraço, José. Lembra, Everton e CJ, que vocês estavam preocupados ontem com a escolha da comissão técnica? Essa escolha de um time alternativo? Eu, Ale, Everton, muita gente. Nós éramos a favor de um time mais encorpado. E ótimo, né? Mostrou dignidade, honrou a camisa. Só responder o Maurício. Ô, Maurício, um grande abraço. Maurício Júnior, que mandou uma mensagem no Twitter pra mim ontem. E ao invés de responder no Twitter, eu vou tentar resenhar com você por aqui, viu, Maurício? O Maurício colocou assim, ó. Esse fraquíssimo comentarista CJ tá falando do condicionamento físico do time. O time só vive dentro do avião e hotel, sem parar pra descanso. Fábio Santos é questionado por todos, mas o cara é uma máquina, não machuca e joga todas as partidas. Bom dia, Maurício. Obrigado pela sua participação aí no meu Twitter. Sempre que quiser resenhar, nunca bloqueio nem silencie ninguém. A gente tá lá. Eu queria até explicar em cima da coletiva do Rodrigo Santana. Provavelmente você ouviu e viu. O próprio Rodrigo Santana falou que o time tá cansado. E aí, Maurício, eu não falei do condicionamento físico do time. E quando você fala o time, né, você generaliza do 1 ao 11. Eu coloquei de peças A ou B, até porque o preparo tem que ser diferenciado, né? O biotipo de um jogador não corresponde ao biotipo de outro. Tem um jogador que ele é mais lento, outro jogador que é mais de explosão, outro jogador que tem uma resistência física maior, outro jogador que é mais curto. O meu questionamento são em peças que não estavam tendo sequência. E outra, Maurício, é que esse calendário já estava aí desde janeiro. O que apareceu agora de novidade foi a sul-americana, viu, Maurício? Até hoje, 7, 8, 8 de maio, tudo que passou já sabiam que ia ter campeonato mineiro, já sabiam que ia ter 6 jogos, pelo menos, da Libertadores, e a Copa do Brasil nem chegou e já sabiam que ia ter brasileiro. Isso aí já estava dentro de um planejamento. Se faltou, então, planejamento de qualidade e quantidade de jogador, atrapalhar esse físico, a gente pode discutir. Eu estou aqui para mudar de opinião, caso você me convença por números. O Fábio Santos, nem por mim, foi citado. Agora, Michael Bolt, principalmente defensivamente no segundo tempo. Acho que, inclusive, o pênalti, feito pelo Igor Rabelo, ele sofreu uma carga faltosa. Eu gostaria até de ver o lance depois de novo. Eu acho que foi falta em cima do Fábio Santos. Mas eu vi o lance muito rápido para ter essa opinião formada. O Nathan, o Michael Bolt, são jogadores que não estavam tendo sequência, às vezes até o próprio Tchará, mas que entraram pouco e renderam pouco fisicamente, entendeu? Esse é o meu questionamento do físico de alguns atletas. E isso faz com que o rendimento do time caia. Sabe quando? 15, 20 minutos no segundo tempo. Para mim, me perdoe, é muito cedo para um time profissional. Pregar. Figuras importantes. E o Nathan, bem, viu? Bem nesses dois últimos jogos. Por isso tem importância dele física, dele estar inteiro. Então, essa só é a minha crítica. E há o Bruno Moreira, que fala, Ontem saiu o campeão da Sul-Americana. Não precisa nem jogar o torneio mais importante do mundo, segundo a imprensa mineira. Não é não, viu, Bruno? É o que a gente tem a comentar. É o que a gente tem a falar, Bruno. Não fica respondendo, não. Pois é, eu posso dizer. Então, deixa eu registrar outra mensagem aqui. O Lucas Simões, arroba Lucas Simões 13. Não seria o caso de vocês opinarem mais, justificarem menos. Fica chato ter que ficar antecipando eventual contra-argumento de gente mal-educada. Lucas, você falou tudo, cara. Grande abraço. Não dá para ficar respondendo e tal. Faz que nem eu. Você falou que não silenciei e nem bloqueia. Eu silenciei e bloqueio muita gente. É mesmo? É, porque para mim, para mim... Se o cara não consegue discutir numa boa, contra-argumentar numa boa, não respeitar a sua opinião, então não dá para conseguir abrir resenha desse tipo de gente. Mas eu sou da opinião que, a partir de uma resenha feita comigo, ele mesmo pode mudar de opinião assim como eu. Mas ele pode, né? Mas tem que ver se o cara quer, né?